O prazer do chão, que vai cada dia e me cantando de mim Maranhão! Eu vou em dançar, me rindo do chão, que vai cada dia e me cantando de mim Cada dia e o cheio, que vai cada dia e me cantando de mim E eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande Eu quero que me vá, me de me passar A prazer do chão, que vai cada dia e me cantando de mim Eu quero que me vá, me cantando de mim E eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande Eu quero que eu vá, me cantando de mim E eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande Amém. 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 Amém.